Música Voltando então com esse papinho sobre a diferença de perseverança e teimosia Tem um versículo em Gálatas 6, que ele fala, bem interessante, Paulo fala assim no versículo 9 E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, desanimarmos ou desfalecermos Essa coisa da perseverança é muito apropriada no relacionamento com os filhos Porque as vezes a gente está o tempo todo pensando assim, acho que eu vou deixar pra lá, acho que eu vou desistir, acho que eu vou abrir mão Neide Pires Mãe de Gabriela Verdade, mas assim como Deus não desiste da gente, como é que a gente vai desistir dos filhos, né? Ai, amém E assim como a gente tem um pai que está ali, né? O tempo, quando a gente erra, não bota a gente no caminho de novo, não nos leva e traz de volta É uma coisa da atitude, perceber com os nossos filhos, nunca desiste de um filho Uma vez uma mãe me procurou e disse assim, eu, a minha filha arranjou uma namorada E ela não vai mais entrar em casa Eu vou, ela agora está nessa situação, então ela vai sair de casa, vou expulsá-la de casa Porque isso é assado, cozido e frio Aí eu disse pra ela, você sabe o que você está fazendo? Você tem noção do que você está fazendo? Porque se você abrir mão dela, alguém vai pegar Sim Uau Alguém vai pegar Então, numa caminhada com ela, foi identificado que aquela decisão daquela menina era só para chamar a atenção Que coisa, hein? Então, assim, você percebe que muitas vezes a gente está muito assim, sabe? Muito numa disposição de logo desistir, sabe? De coisas que não, não, não podemos desistir Temos de perseverar para acolhermos realmente Mas assim, eu vejo que em algum momento Hoje a gente está muito assim, né? Nesse mundo do fast food, né? Muito bem Nesse mundo do que é muito prático Facebook, do Instagram Demorou um pouquinho, já não... Não, já não quero mais Se o texto tem mais de seis linhas... Acabou Né? O quê? Seis linhas? Seis linhas eu não vou ler o final Seis linhas pela mão E exauri Não, é Você passa direto, vai o dedinho assim Foi, né? Gente, olha, eu tenho aconselhado pessoas... Agora vocês vão me jogar lá fora Agora não Agora vocês vão me jogar lá fora Eu tenho aconselhado pessoas... Querido, não tem filho, não Você não tem estrutura para ter filho, não? Pelo amor de Deus Uau! Não tenha filho Porque ter filho Por egoísmo Para apresentar para a sociedade que você tem filho Para dar continuidade à sua carne, ao seu sangue Aí pega a criancinha, joga na creche de seis da manhã Às sete da noite... Pega a criancinha Leva para casa... Eu sou mãe... O que é isso? Não tenha filho, não! Porque ter filhos... É fazer a catuagem na cara. Ter filhos é... É uma marca pra sempre. É uma perseverança diária, não é? Total, é uma entrega. Total. É uma entrega. E realmente, isso é muito sério que você está colocando, são escolhas que a gente faz, né? Sim. Então a gente tem que estar ciente que as escolhas a gente vai ter que... O resultado dessas escolhas a gente tem que fazer coisas coerentes, tipo, eu tenho que levantar de manhã, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dar banho, eu tenho que... Coisas básicas. Às vezes, aguentar... Não é só essa questão prática, né? Essa frase que eu falei aqui, ter filho é... Porque eu me lembrei daquele filme Comeza... Ah, com a Julia Roberts. Com a Julia Roberts, que a colega dela, ela está naquela coisa de querer ter filho também, e aí a colega dela chega com ela e fala pra ela assim, fulana, ter filho é como fazer uma tatuagem na cara, você tem que comprometer pra sempre. Pra sempre, gente. Carinho, amor, atenção. Independente da idade. Independente da idade. Eu vejo o João, eu fico com o João direto, gente, mas aquela... Ela quer atenção, é, vem, vem, põe a mãozinha, vem, vem, aí quer que eu vá junto lá pra ver o brinquedo, pra não sei o que. E desistir disso. E desistir disso. O pessoal ora pra ter filho, e ora, e Deus, e pai, aí viaja, segunda, domingo, né? Aí volta, fica com o filho todo mundo... Muito lindo, você tá falando. Não é lindo isso? Muito lindo. Pra não dizer... Não, que eu fico lindo, que eu digo de verdadeiro o que você tá falando, é o que acontece. Onde é que está a família? Onde é que está a família? Não, e era... E o filho se tornou um testemunho que... Que foi vendido esse testemunho também, e... Entendeu? Ué, você só botar a leia na fogueira... Vamos botar a leia na fogueira. Agora sim, aí depois disso tudo, aí esse filho fica onde? Fica com quem? Uhum. Verdade. É letra pra próxima música? Sim. Meu Deus. É letra pra próxima música. É um outro testemunho pra vender? Vai vender, vai vender muito. Gente! E, e, e... Márcia, isso é geral. Por isso que eu sempre falo, família é nosso primeiro ministério. Isso é geral. Nossa casa é nosso primeiro ministério. Eu não tô falando, olha gente, eu não tô falando contra a mulher trabalhar, eu não tô falando contra a mulher ter ministério, eu não tô falando contra nada disso. Eu tô falando que as pessoas têm a opção de não serem mães. Não, eu quero viajar, pregar pelo mundo afora, eu quero ser médica e trabalhar da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. É uma opção, não é, Márcia? Não é, Márcia? Perfeito? Não é. Eu acho que você não vai excomungar essa criatura. Você não vai ser mãe, você não é minha filha. Eu acho isso. Agora, desde o momento em que você escolhe ser mãe, escolhe ser esposa, você tem que ter equilíbrio. Sim, sim. Não é verdade? A palavra é essa, equilíbrio. Equilíbrio. Exatamente. E eles vão requerer sempre a nossa atenção. Total. Meus filhos me agradecem. Sempre. Meus filhos me agradecem. Mãe, os três, mas mãos jogaram com barba. Obrigada porque a gente não foi criado por babá, hein? Uhul! Ai, que gracinha. Aí eu falo, gente, olha, foi a duras penas, porque tinha dia que eu queria jogar os três pela janela. Mas ia ser uma escolha tua. Eu que joguei pelas janelas. Não foi ninguém que jogou, não. Não foi ninguém que jogou, não. Não foi ninguém que jogou, não. É, fui eu, fui eu. Fui eu. Tô de brincadeira. Brincadeira. Eu sei, eu sei. Mas é porque às vezes a gente precisa, essa coisa da temosia e da perseverança, ela tem que ser algo a que realmente a gente se debruce, se dedique, porque ela perpassa por várias questões na vida da gente. A Joyce passou um período aí com o João, com pneumonia e tal, Joyce ficou em stand-by. E fica, tem que ficar. Completamente. E tem que ficar. Não pôde vir aqui, não pôde gravar. E a gente é aqui, cobrindo de oração, entendendo, respaldando, porque a gente entende que o João é prioridade. Sim. É prioridade. Então, assim, e às vezes a gente não tá entendendo o que que é prioridade, mas... Com certeza. Você vê, outro dia mesmo, meu filho tava lá em casa, ele já tem 23 anos, e aí ele, eu senti, eu já tava na hora do culto, né, ele, mãe, você vai à igreja? Falei, vou. Mas foi justamente aquele dia que ele chegou pra passar o dia comigo. Aí eu liguei pro pastor, falei, pastor, olha só, hoje eu não vou não, vou ficar com o meu filho. Gente, ele abriu um sorriso, mãe, então vamos lá, e vamos ser, um instante ele arruma um monte de lugar pra ir, entendeu? Porque ele queria você. Exatamente, quer dizer, é porque você é um culto. Eu sou um culto. Eu sou um culto. Eu sou um culto. Perfeito, perfeito. Nós somos um culto. Posso ir embora, perfeito. Nós somos um culto. Acabou. Nós somos um culto, nós não precisamos estar dentro de uma parede onde tem um rótulo lá na frente pra estar no prazer. Você fez um culto com ele. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aí eu ouvindo lá as coisas que ele gostava. Então, às vezes, você pensa que você, não, eu tenho que, eu tenho que, não, peraí. Meu filho tá me querendo. Meu filho tá me querendo. Meu filho tá me querendo. Meu culto vai ser que, entendeu? É algo assim, por exemplo, ele tá de férias, então ele vem às vezes uma vez por semana, ontem ele veio, mãe, vamos fazer o quê? Vamos à praia, duas horas da tarde quase, vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia, vamos, mas eu quero estar com ele. Compre, claro. Não tem preço. Isso é maravilhoso. Esse assunto você tá vendo, né? Alguém tem manga aqui? A minha manga aqui. Os versículos, porque somos mulheres da palavra também. Então, olha aí. De quem é esse? Esse é meu. Fala. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios conselhos. Deus falando com o povo de Israel. Quer ser teimoso? Não quer me ouvir? Vai, meu filho. Não vai nessa palavra. Vai que é tua. Vai depois. Vai depois. Pastora Márcia, seu versículo. Sim. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Nossa, tremendo. Três, quatorze. Achei linda. Muito bom. É desse Paulo. Linda. É demais. Por isso que ele fala ali em Filipenses 3,16. Tão somente andemos naquilo que a gente já alcançou. É. Lindo. Ó. Cancelou o pensamento catastrófico. E a ansiedade. Ande naquilo que você conquistou. Naquilo que você conquistou. Perfeito. Muito bom. Medi Pires. Vamos lá. Exatamente, Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uhul. Amém. E, Joyce Bernardo. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Afim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. A perseverança deve ter uma ação completa? Deve fechar uma gestada? É isso. A gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Mais, mais paz e além disso. Mais, mais amor. Mais, mais paz e ação.